O Lúcio Arranjei no Valmão do Leblon Que corpo bonito, que pele morena Que amor de pequena, amar é tão bom O Dick, diga Ela tem o nariz levantado, tem uns olhos verdinhos sim Bastante puxados, cabelo castanho e uma pinta do lado É a minha, Tereza da Praia Se ela é tua, é minha também O verão passou tudo comigo E o inverno pergunta com quem Então vamos, a Tereza da Praia deixar Aos beijos do sol, aos braços no mar Tereza da Praia Não é de ninguém Não pode ser tua, nem minha também Tereza da Praia Não é de ninguém Tereza da Praia Não é de ninguém Tereza da Praia Não é de ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém Tereza da Praia